Ele gosta de confrontar a fé das pessoas, usa de sua maldade para blasfemar e profanar. O Marquês das Serpentes é o título desse ser demoníaco, um anjo caído que se tornou presidente de 38 legiões de demônios no inferno. Alguns ainda acreditam que ele era a serpente do paraíso que corrompeu Eva e era dito carregar mais maldade que a própria Lilith. Nos tempos antigos existia um poderoso rei chamado Salomão, que dizia-se ter a posse de um Grimório maligno com 72 demônios em seu poder. Como você viu no título do vídeo de hoje, eu trago a história de um desses seres que Salomão tinha posse e que está presente nas franquias de filmes de James Wan, o maligno Valak. Então se você é um apreciador desse canal, você vai deixar aquele like que graças a você vai fazer a diferença. E se não é inscrito ainda, eu te convido a fazê-lo. Eu e o Fausto ficaremos felizes com sua presença em nossos vídeos semanais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A criatura na verdade foi citada pela primeira vez no século 17. Conhecido na demonologia e com os praticantes de Goetia, uma forma de magia negra. Valak, também chamado Walak, é a 62ª entidade demoníaca do Manual Lemegeton, ou Grimório do Rei Salomão. Grimório este que é dividido em cinco partes e descreve como é extremamente poderoso o presidente das 38 legiões de entidades demoníacas. O livro também lista o nome de outros 71 demônios que Salomão teria domado durante seu reinado, dando instruções de como convocá-los para realizar desejos. Valak era caracterizado como um menino pobre, com asas de anjo e montado em um dragão de duas cabeças, sendo assim muito bom em manipular suas vítimas por conta de sua aparência angelical. Sua especialidade seria dar respostas sobre tesouros escondidos e revelar a localização de víboras, entregando-as de forma inofensiva aos magos e alquimistas. Mas na verdade a criatura é blasfemadora, atacando a fé e gostando de provocar tensões como luxúria, infidelidade e até incesto. Um exemplo disso foi ele ter assumido a forma de uma freira no universo de Invocação do Mal. É de pouco conhecimento que Valak se move com rapidez, voando e geralmente desaparecendo. Tal como os outros demônios da Goetia, a Invocação de Valak exige que o mago desenhe um selo e siga um ritual específico para que a entidade se manifeste. Qualquer tipo de poder comum como poderes psíquicos, possessão e superforça também não são descartados quando falamos desse poderoso demônio. Sendo assim, uma boa ideia é ficar longe de qualquer coisa que represente esse ser. Apesar de provavelmente ser apenas história que Salomão poderia controlar todos esses demônios, o Ars Goetia realmente existe. Assim como existem pessoas que praticam a magia negra. Você pode e deve estudar, assim como questionar. O que não devemos fazer é ceder ao mal que esse tipo de material impõe. Você pode ou não acreditar em demônios, e isso cabe somente a você. Porém, você jamais deve negar que o mal existe. Então é isso, mais uma criatura catalogada. E se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like que o Faustus vai ficar muito feliz. E se você não é inscrito, venha fazer parte das pessoas que buscam conhecimento. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até mais.